Oi meninas, meninos, meus seguidores aqui do canal, queridos, tudo bem? Espero que sim, comigo tá bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é mostrando as coisas que eu comprei no desafio de 50 euro em Roma. E eu vou mostrar a vocês o que eu comprei. Vamos ao primeiro item. Comprei da Kiko um lápis, deixa eu abrir pra vocês verem. Ele vem com uma esponjinha, tá vendo aqui, pra esfumar o lápis. E aqui é o lápis, ele é marronzinho, deixa eu mostrar a vocês a cor aqui. Conseguem ver? Eu estava precisando de uma cor assim, bem diferente. Comprei... Uma máscara para cílios azul, que eu estava querendo pra fazer umas maquiagens com as cores bem diferentes. Aqui não dá pra ver, mas é um azul bem... bem claro, minúsculo, bem legal. E toda vez que eu gravo vídeo, cai tudo. Tudo cai. Comprei batom, deixa eu mostrar... ah não, esse aqui é... É... como é que se diz... glitter, pra fazer maquiagem. Eu comprei esse glitter, comprei na AKM, tem aqui ó, AKM. Então, estava muito bom os preços do glitter. Estava em torno de o quê? 3 euros de cocosa. Olha só, eu comprei o douradinho. E comprei um prateado. Porque aqui na Suíça custa muito, nossa, muito caro aqui. E lá o preço estava excelente. Então eu comprei dois. Comprei esse aqui pra piada também. Olha só, vou fazer umas maquiagens bem legais com esses grites aqui. Nos olhos. Fazer umas maquiagens diferentes, né? Eu gosto de fazer maquiagem, então achei ótimo. Comprei esse brinco aqui. Olha só que lindo. E esse brinco custou 7,99 euros. Tá lindo, né? Amei. Comprei pra mim. Me presenteei. Comprei também uns nimos de Roma. Olha só que lindo esse porta-chave. Com coração. Aí tem o Coliseu. E do outro lado tem o Vaticano. Aqui tem o nome Love. Tá bem carinho. Tá bem carinho. Carinho. Muito bela. O outro que eu comprei também. Tem o guarda de corpo, né? O segurança do Papa aqui, ó. Que bonitinho. Gordinho. Amei meu esse chaveirinho. Adorei. Um outro chaveirinho com o nome Roma aqui. O nome Roma. E aqui os chapéus de segurança que trabalham no Vaticano. Não podia ir lá e não comprar essas coisinhas, né? Esse outro também eu adorei. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a bandeira da Itália. Que a bandeira da Itália é em forma de uma bota, né? Então, tem a bandeira aqui. Aqui tem o Coliseu. Também tem o Coliseu. E o Vaticano aqui, ó. Deixa eu segurar pra mostrar bem a vocês. O Vaticano. E o Coliseu também. Aqui. Lindo, né? O chaveirinho, ó. E esse aqui eu amei. Porque é uma pimenta que porta a fortuna, né? Com a coroa do Papa. Amei, amei, amei. Esse aqui também. E por último. Eu comprei. Esse tripé aqui, ó. Bem prático, bem portátil. Pra quando vai viajar, tá vendo? E ele aumenta também. É como se fosse um pau de selfie. É um pau de selfie, né? Só que com o pezinho. Então, eu achei ótimo. E muito cômodo pra viajar, né? Porque aí não precisa levar aquele tripé da gente grande. Amei, amei. E essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Que dê o joinha nesse vídeo. Se inscreva no canal, tá? E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!